O programa Futebol Gaúcho entra em campo no YouTube, Facebook e canal 6 da NET. Confira as atrações da semana. Rubens Cardoso, campeão pelo Inter e pelo Grêmio, atualmente é auxiliar técnico no Brasil de Pelotas e nos fala da ótima campanha do Xavante no Gauchão 2018. A divisão de acesso está por começar. Vamos ouvir as palavras dos presidentes de Passo Fundo, Santa Cruz e Igrejinha. Tinga, lateral revelado pelo Grêmio, agora jogando no Nordeste, fala da sua história no Fortaleza. Tem gauchão, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana. Eu sou Alex Bagé e começa agora o programa Futebol Gaúcho. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Futebol Gaúcho. Lembrando que toda terça-feira, a partir das sete e meia da noite, além das mídias sociais, pelo YouTube, pela fanpage no Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram, mas também aqui no canal 6 da NET TV. E um detalhe importante, a gente está chegando ao fechamento de oito rodadas, na verdade foi disputada a oitava rodada do Campeonato Gaúcho, fechou ontem com o Clássico Caju lá no Estádio Centenário, mas na verdade, lembrando que no dia 11 de março, será disputado o equivalente à sexta rodada, com o Clássico Grenal às 11 da manhã e os demais jogos todos às 5 da tarde. Campeonato Gaúcho, você acompanha, claro, além das mídias sociais, toda terça-feira, a partir das sete e meia da noite, aqui no programa Futebol Gaúcho, também pelo canal 6 da NET TV. E já que na abertura nós falamos de Campeonato Gaúcho, antes mesmo das entrevistas, das demais atrações do nosso programa, vamos conferir os resultados da oitava rodada do Gauchão Ipiranga 2018. No sábado, o Cruzeiro perdeu em casa para o Avenida pelo placar de 1 a 0, e no Antônio Davi Farina, o Veranópolis venceu o Grêmio por 2 a 1. No domingo, o São Paulo e o Inter fizeram um jogo com muita emoção e ficaram no 0 a 0. O Brasil encostou no líder ao vencer o São José por 2 a 0 no Bento Freitas. Já o campeão Novo Hamburgo saiu da zona de rebaixamento ao vencer o São Luís pelo placar de 2 a 0 no Estádio do Vale. Ontem, segunda-feira, tivemos o Clássico Caju, fechando a oitava rodada, que terminou empatado pelo placar de 1 a 1. Vamos aprofundar um pouco mais o assunto do campeonato Gaúcho, Gauchão Ipiranga 2018. Vamos para a tabela de classificação aqui do lado, porque com o fechamento da oitava rodada ontem, quando no Clássico Caju terminou empatado, o Internacional é o líder com 16 pontos ganho, mesmo a pontuação do Brasil de Pelotas, que perde nos critérios, é o segundo. O Caxias, com um empate em casa, no Clássico Caju, é o terceiro colocado com 15 pontos ganhos, o Veranópolis é o quarto com 11 e o São José, o quinto colocado também com 11 pontos ganhos. O São Luís de Juiz aparece na sexta colocação com 9, o Avenida é o sétimo também com 9 pontos e o Cruzeiro é o oitavo colocado com 7 pontos ganhos. O Juventude, com um empate fora de casa, apesar de jogar em Caxias, jogou dentro do centenário, é o nono colocado com 6 pontos ganhos. Neste momento, o Novo Hamburgo atual campeão é o décimo colocado com 5 pontos ganhos e os dois que estariam sendo rebaixados. O São Paulo de Rio Grande é o penúltimo, décimo primeiro colocado com 5 pontos ganhos e o Grêmio é o Lanterna, o décimo segundo colocado, tem apenas 4 pontos ganhos. Aí, portanto, a tabela atualizada das oito primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho, o Gauchão Ipiranga 2018. Passada a classificação atual do Campeonato Gaúcho, o Gauchão Ipiranga 2018, vamos para os próximos jogos, nós falamos há pouco dos resultados da oitava rodada, vamos agora para a nona rodada do Campeonato Gaúcho, que já inicia amanhã, quarta-feira, 8h30 da noite, no Estádio do Vale. Lembrando que esse é um jogo atrasado ainda da sétima rodada, o Novo Hamburgo recebe o Cruzeiro, o Novo Hamburgo precisando aí se distanciar cada vez mais da zona do rebaixamento. No final de semana, nós teremos aí definitivamente a nona rodada. Na sexta-feira, às 9h30 da noite, lá no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, o Caxias do Luiz Carlos Vink recebe o Brasil de Pelotas do Clemer. No sábado, às 19h, o Grêmio joga na Arena contra o Novo Hamburgo. O complemento da nona rodada acontece no domingo, o Internacional jogando contra o São Luís de Juí no Beira-Rio. No Alfredo Jacone, o Juventude joga contra o Cruzeiro. Lá no Passo da Areia, na Zona Norte, Porto Alegre, o São José recebe o São Paulo de Rio Grande. E no Estádio dos Eucaliptos, lá em Santa Cruz, o Avenida recebe o Veranópolis esta a nona rodada do Gauchão Ipiranga 2018. Já falamos dos resultados da rodada passada, projetamos a nona rodada, falamos também e mostramos para você aí na tela a tabela atualizada do Gauchão Ipiranga 2018. Vamos para a rua? Hora de entrevista. João Batista Filho, nosso repórter, conversou com o multicampeão, foi campeão com a camisa do Grêmio, com a camisa do Inter. Estou falando do ex-jogador lateral esquerdo, Rubens Cardoso, que é um dos integrantes da comissão técnica, que até o momento faz grande campanha no Brasil de pelotas com o Klemmer. Rubens Cardoso falando com João Batista Filho, aqui no programa Futebol Gaúcho. Música 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 Então, cara, esse começo de temporada nosso, ele já vem numa sequência, na verdade, né? Então a gente deu procedimento no nosso trabalho, foi importantíssimo a gente permanecer, até nós tínhamos aí outras opções, né? E a gente optou realmente para dar esse fundamento, para a gente expor, colocar em prática o nosso trabalho, tudo aquilo que a gente queria e gostaria de, como filosofia de futebol, aquilo que a gente entende de futebol, colocar em prática e permanecer no Brasil foi excelente, foi muito bom. E aconteceu, acho que esse é fruto também de um trabalho, fruto do trabalho do Klemmer, que vem, que tem essa, ele tem uma leitura muito interessante e acho que isso daí, não só a parte dele, mas também tem a parte do João, tem a nossa parte dos auxiliares, né? Eu como auxiliar, o Zé Leão também como outro auxiliar, e a gente discute muito futebol. É impressionante como, talvez as pessoas não tenham ideia, né? De como a gente discute futebol. Às vezes a gente passa a madrugada toda discutindo o sistema, estudando o adversário. Então, quer dizer, esse início não é por acaso. Uma coisa a gente pode afirmar isso. E futebol, ao mesmo tempo que ele é simples, ele tem que ser jogado com simplicidade, mas ele tem que ter uma eloquência muito rápida. Os atletas, ele tem que entender realmente qual a filosofia do trabalho que o seu comandante está querendo. E o grande desafio, eu acho que é você buscar dentro do elenco, você reconhecer dentro do elenco cada um na sua função. E colocar em prática todo o potencial do atleta. Então, isso daí faz com que a gente tenha esse início, faz com que esse início de temporada, ele venha a permanecer, né? Os resultados estão aí para comprovar e a gente espera continuar. A gente sabe que a invencibilidade, uma hora ela vai ser quebrada. Isso daí é fato, né? Só que a gente quer permanecer. E a gente passa isso para eles, né? Essa segurança, esse ímpeto de você se colocar dentro das quatro linhas, todo mundo é igual. O que vai mudar muito realmente é o pensamento. E a vontade, ela tem que ser superior, ela tem que estar sempre aos 90 minutos ali, você entender que você precisa de uma intensidade muito forte. Então, isso daí, acho que é um grande mérito do trabalho do Klemmer. Na verdade, o que? É uma filosofia do Klemmer. E interessante assim que o Klemmer, talvez ele tenha uma figura, né? De uma pessoa muito séria, de uma pessoa que tem aí o emocional sempre quase a flor da pele. Mas quem conhece ele, eu conheço há algum tempo e a gente andou junto, caminhou junto. Tanto como na era, quando nós éramos jogadores ainda e hoje, fazendo parte de uma comissão, ele gosta da equipe dele muito para cima. Com muita desenvoltura, principalmente do seu meio para frente, né? E é claro que esse jogo apoiado, as transições rápidas, organizações rápidas, defensivamente também, para você se posicionar defensivamente, com maior rapidez. Toda essa transição que a gente pede no futebol, que o futebol hoje exige, acho que o Klemmer consegue extrair dos atletas. Então, isso daí é fundamental. E você participar de uma montagem de um elenco, então, e a gente discutia muito isso, ó, tem fulano, tem ciclano e o Klemmer deixa muito aberto, né? Acho que o grande lance, acho que de repente aí de um sucesso é você ouvir as partes, captar, acho que é opiniões de outros, ele tem essa filosofia também de escutar, de ouvir e ele tem a ideia dele. A ideia dele é de um time que joga realmente, que tem intensidade muito forte, os 90 minutos e um poder de concentração faz com que a equipe hoje do Brasil de Pelotas, ela jogue em uma intensidade muito forte. Olha, o gauchão, pelos números, acredito que nós já estamos aí na próxima fase, a gente almeja, a gente está trabalhando justamente para classificar e depois a gente vai atrás do título. Eu acho que esse é o nosso pensamento, não é que eu acho, tenho convicção de que esse é o nosso pensamento e nós vamos buscar esse título, mas eu acredito que as funções, elas sendo bem executadas, preparação física, a comissão técnica, o trabalho técnico, o trabalho tático, o trabalho emocional, a gestão de grupo, ela é muito importante, de vestiário também, ela é fundamental. Então isso daí, nós que estivemos dentro do vestiário, a gente sabe que se o atleta não quiser, não adianta, pode ser o melhor treinador. Então acho que esse daí é um dos fundamentos que a gente bate bastante nessa tecla. Valeu, João Batista Filho, ótima entrevista, um bom bate-papo, gente finíssima, né? O Rubens Cardoso, que foi um multicampeão como jogador e que está fazendo um grande trabalho, juntamente com o João Goulart, que é o preparador físico, e com o Clemer, lá com a missão técnica, que faz excelente campanha no comando do Campeonato Gaúcho, lá comandando o Brasil de Pelotas. Na quarta-feira, já que a gente falou do Rubens Cardoso, que foi um campeão também de competições continentais, na quarta-feira o Grêmio pode ser bicampeão da Recopa. Para isso vai ter que vencer o Independiente da Argentina, o jogo está marcado para 9h45 da noite na Arena do Grêmio, e vale algumas lembranças, né? O jogo da ida já não teve o Ramiro, o Ramiro não poderá jogar também nesse jogo da volta. O Grêmio, de alguma forma, na partida passada, em determinado momento, se imaginou que pudesse até ter uma facilidade maior, porque quando o Grêmio fez 1x0, logo na sequência teve a expulsão do Giliotti, centroavante, camisa 9 do Independiente. Pois justamente no momento que se imaginou que, em função da vantagem numérica, o Grêmio tivesse alguma vantagem, isso não aconteceu. O Independiente cresceu no jogo, conseguiu o empate. E lembrando, um novo empate na Arena levará a decisão para a prorrogação e depois para a penais. Então, quarta-feira, 9h45 da noite, o Grêmio jogando a possibilidade de ser bicampeão da Recopa dentro da sua casa na Arena. Bom, dito isso sobre a Recopa Sul-Americana, agora, a partir do mês que vem, em março, começa a divisão de acesso do futebol gaúcho. E nós já falamos em programas anteriores, e vamos continuar repercutindo, matérias feitas com dirigentes de clubes que vão participar da nossa divisão de acesso. A nossa repórter, Júlia Goulart, conversou com dirigentes do Passo Fundo, do Santa Cruz e também do Igrejinha. E traz para nós, agora, dentro aqui do programa Futebol Gaúcho. Júlia! O Canal Futebol Gaúcho vai conversar agora com o Evandro Sambonato, presidente do Passo Fundo. Bem-vindo ao Canal Futebol Gaúcho, Evandro. A satisfação é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar nesse canal, que eu acho que veio em boa hora, eu acompanhei o lançamento, né? E o Passo Fundo agora, numa situação de divisão de acesso, mas, com muita humildade, vamos enfrentar essa competição, respeitando todas as equipes e fazendo um trabalho sério, como sempre fizemos. Acreditamos que faremos uma boa competição, buscando de volta a vaga na Série A do Gauchão, mas, a gente sabe que, do outro lado, sempre tem outra equipe de igual valor, igual vontade e igual propósito, que é o nosso. Mas, a gente está procurando minimizar ao máximo os nossos defeitos, os nossos problemas, né? Para ter uma equipe competitiva e, realmente, a comunidade passfundense espera um retorno nosso em breve. Eu tenho dito lá que o Passo Fundo tem que ser que nem bola de ping-pong, né? Tem que bater e subir, não pode ficar picando lá, que aí não volta nem muito menos a rolar com o tempo, né? Então, esse é o espírito que a gente está enfrentando na montada da equipe. Já, praticamente, todos os jogadores estão contratados. E a comissão técnica contratamos o Rodrigo Ferrari, um treinador atualizado. E, para isso, que vamos enfrentar a divisão de acesso, mas, repito, com muita humildade, querendo que o Passo Fundo vença pela raça, pela dedicação e pela união de todos em torno desse objetivo. Sim, nós temos lá uma cidade que gosta de futebol. O nosso torcedor, ele comparece. Quem não é torcedor é simpatizante do esporte, vai, empurra o time para frente. E nós contamos isso também, além de dar a força para os atletas, de dar aquele compromisso que os atletas têm que ter com a sua torcida, também, num segundo momento, gera receita. Então, isso nos dá uma tranquilidade até na hora de fazer gastos. Nós, nosso orçamento, segunda-feira agora, estamos passando para o Conselho Deliberativo, a peça orçamentária de 2018. E já colocando, né, as sete partidas da primeira fase, com uma receita bem considerável para podermos executar esse orçamento, para não fugirmos dele, tendo em vista que o Passo Fundo é um clube que não tem problemas financeiros de grande monta. Tem, como qualquer outra equipe, tem, mas não temos problemas de judicialização de nada. Enfim, o Passo Fundo, ele é um clube que sempre primou muito os presidentes que me antecederam por uma gestão fiscal responsável. E a gente está dando continuidade a isso também, sem descuidar de fazer um bom time. Então, esse equilíbrio entre receita e despesa se deve muito também ao apoio da torcida e das pessoas que gostam de futebol na nossa cidade. O Canal Futebol Gaúcho agora vai conversar com o presidente do Santa Cruz, Sérgio Pils. Bem-vindo ao Canal Futebol Gaúcho, Sérgio. Obrigado, é um prazer poder falar com vocês aí. Primeiramente, falando de Santa Cruz, a gente remete, claro, à divisão de acesso no ano de 2018. E eu quero saber do planejamento do Santa Cruz para a divisão de acesso do ano de 2018. Olha, a gente está há três anos na divisão de acesso. Então, o Santa Cruz tem uma história grande. A gente teve alguns problemas, mas esse ano que está chegando, a gente montou uma equipe de trabalho mais focada, mais interessada em ajudar o clube. Espero que tudo dê certo. Espero que o ano de 2018 seja com glórias e que o Santa Cruz volte à primeira divisão. E estamos trabalhando, contratamos uma comissão técnica que a gente entende com potencial de chegar e fazer com que o Santa Cruz retorne à primeira divisão, que é o Hélio Vieira e o Zeca Ferreira. Então, junto com nós, esperamos montar uma equipe com condições de retornar. O Canal Futebol Gaúcho agora vai falar com o vice de futebol da Igrejinha, Fabiel Porte. Bem-vindo ao Canal Futebol Gaúcho. Boa tarde, é um prazer estar falando aí no canal do Futebol Gaúcho. Primeira vez até que o Igrejinha participa e saudar a iniciativa da federação de ter esse canal voltado exclusivamente para o nosso futebol gaúcho, principalmente as notícias do Clube do Interior e que para nós é um importante meio de divulgação. Ainda falando sobre o Igrejinha, nesse ano, na temporada que vem, claro, de 2018, na divisão de acesso. Quero que tu me conte qual é o objetivo da Igrejinha. Vai subir ou já vai entrar com o pé no chão para se manter na divisão de acesso? É, como todo clube que é oriundo da terceira, né, é lógico que o primeiro passo é se manter na divisão de acesso. A gente sabe o desafio que é a diferença de nível de uma terceira para uma divisão de acesso. Então a gente já está trabalhando, já fez todo um planejamento visando, claro, o primeiro objetivo é permanecer na divisão de acesso, mas sempre tentando fazer boas campanhas e quem sabe, né, chegar aí nas finais do campeonato. É, do grupo da terceira e que nós disputamos a Supercopa no segundo semestre, nós já renovamos com 18 atletas e a gente ainda está fazendo algumas contratações pontuais, né. É lógico que alguns atletas mais experientes, a terceira é sub-24, então a gente tendo uma base jovem, né, temos que também contratar atletas mais experientes, né, porque a gente sabe que o acesso é uma competição muito difícil, muito equilibrada, né, e vai ser, como eu disse antes, vai ser um grande desafio para a Igrejinha. Tá certo, boa sorte ao Igrejinha aí na divisão de acesso. Obrigado e bom trabalho a vocês todos. Valeu, Júlia Goulart, conversando com mais três dirigentes de clubes que vão disputar a partir de março a divisão de acesso do futebol gaúcho. Vamos falar dos gaúchos na Copa do Brasil, porque na semana passada, na quinta-feira, o Novo Hamburgo acabou empatando no estádio do Vale em 1x1 com o CRB de Alagoas e depois perdeu nos pênaltis pelo placar de 4x3, infelizmente, o atual campeão gaúcho eliminado da Copa do Brasil. O Internacional joga amanhã, 7h30 da noite, no estádio do Mangueirão, em Belém do Pará, joga contra o Remo. Lembrando que o empate nessa segunda fase, ele não elimina automaticamente o mandante, vai para a prorrogação, vai diretamente para pênaltis. Então o Internacional joga contra o Remo amanhã, 7h30 da noite, lá no Mangueirão. Na quinta-feira, às 7h15, no Alfredo Giacone, será a vez do Juventude jogar pela Copa do Brasil contra os catarinenses do Havaí, portanto, aí os gaúchos na Copa do Brasil. Vamos para mais uma matéria fora? João Batista Filho chega de novo aqui no programa Futebol Gaúcho, conversando com Tinga, lateral direito revelado no Grêmio, e que atualmente defende o Fortaleza do Ceará. E o canal Futebol Gaúcho vai conversar com o Gaúcho, que nesse momento está lá no Nordeste do Brasil, falo de Tinga, lateral direito formado nas categorias de base do Grêmio, que vai bater o papo conosco, está hoje jogando no Fortaleza. Tudo bem, Tinga? Como é que está a vida por aí? Boa tarde, tudo bem? Tudo sendo muito maravilhoso aqui, estou muito feliz em retornar ao Fortaleza e muito feliz de falar contigo. Então, conta um pouquinho dessa tua história. Teve poucas oportunidades no time principal do Grêmio, o time B, reserva, não jogava tanto como está jogando agora, mas tu conseguiu primeiro fazer um bom contrato com o Bahia, rodou pelo Juventude e agora está de volta no Fortaleza com o Rogério Senna. É, no Grêmio eu tive poucas oportunidades na equipe principal, que na base eu fui muito bem, até peguei convocações para as seleções, então tive poucas oportunidades no profissional, mas eu estou muito feliz no atual momento que eu estou retornando para o Fortaleza. Tive a oportunidade de ir para o Bahia, fui muito bem lá, oportunidade muito boa, consegui o acesso em 2016 para a Série A. Ano passado fui para o Juventude, fizemos até uma boa campanha, podia ter ido até mais longe, mas foi uma experiência boa, e agora eu retornei agora para o Fortaleza. E como é que é essa chegada, e saber o seguinte, bom, você treinado pelo Rogério Senna, como é que é o trabalho dele? Todo mundo diz, olha, é um técnico que tem situações diferentes, ele no São Paulo tinha treinos modernos, mas não deu tão certo no campo. Como é que ele está sendo aí com vocês? Olha, o Rogério Senna, dentro de campo nem se fala a experiência que ele tem, tanto tempo no São Paulo, e assim, ele como treinador é uma pessoa que ajuda muito, está nos ensinando todos os dias, e assim, os treinamentos dele são muito bons. Ele nunca está repetindo um treinamento, então a gente, todos os dias, quando vamos treinar, sempre tem alguma novidade, e sempre é para acrescentar no trabalho, e está sendo muito bom essa experiência com o Rogério. Então, ele está crescendo bastante também com o grupo também, que agora ele pegou uma equipe, ele está construindo agora a equipe do Fortaleza, então é mais difícil, mas ele está conseguindo fazer um bom trabalho. Com quem eu estou conversando com o pessoal, todo mundo está gostando, com o trabalho dele, torcida, direção também. Então, a gente está muito feliz e espera que a gente consiga fazer um bom trabalho esse ano. Dá para dizer, então, que o Rogério Senna vai ser um técnico de ponta no Senado brasileiro? Olha, com certeza, com certeza. Ele está todo dia, vem com muita vontade de trabalhar, ele é um treinador novo, então ele também aprende muito com a gente, mas a maioria dos treinamentos são muito bons e específicos. Ele consegue treinar todo mundo ao mesmo tempo e com várias variações e táticas também. Então, a gente está evoluindo muito e espero que a gente consiga fazer um bom ano aí, boa temporada. E agora é focar bastante aí, que agora a gente está tendo bastantes jogos agora seguidos. Pois é, o time aí é um time de massa, né? A torcida do Fortaleza, ela pega junto. Estava precisando subir, né? Porque o Fortaleza bateu na trave algumas vezes, o Zago conseguiu subir. E como é que está a torcida aí? A torcida é doida, né? É, com certeza, né? Eles ficaram sete anos sem o acesso, né? Então, é bastante tempo. E ano passado, né, finalmente conseguiram o acesso. E a torcida agora está embalada, né? E ainda mais que esse ano é o centenário do clube. Então, eles vão fazer de tudo para já conseguir o acesso para a Serie A. Tá certo. Tinga, lateral direito formado nas categorias de base do Grêmio, rodou agora há pouco pelo Juventude, jogou a Série B do ano passado e agora vai disputar a Série B pelo Fortaleza, um grande clube do Ceará. Valeu, João Batista Filho, conversando com o Tinga, lateral direito revelado no Grêmio, que atualmente defende as cores do Fortaleza. Ponto final no programa Futebol Gaúcho. Lembrando que toda terça-feira, além de todas as plataformas digitais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, também na terça-feira, às 7h30 da noite, o programa aqui no Canal 6 da NET TV, sempre com as principais atrações de tudo o que acontece no futebol gaúcho. Porque aqui a gente trata o futebol gaúcho com muita categoria. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Obrigado.